Ele é médico dos médicos e faz presente aqui Pra ver o milagre da sua vida se faz A dor de procurar e não achar uma saída É tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero toma conta do coração Se clamar a perdição não respondida Senhor meu Deus, visita o ósseo, sangue, nervo, carne, deixe o homem desta mulher Nós não saímos de casa pra passear, mas quando a igreja sai pra rua É batalha espiritual, mas ele vem pra decidir E a nossa guerra não é contra a igreja, mas se encontra contra os estados e principados aqui essa noite Senhor meu Deus, quebra as cadeias que tem perdido esse projeto da frente Vai arrebelitando as algemas que tem prendido Deus todo projeto nesse lugar E o que o Senhor me ia desfazer de uma forma grandiosa aqui hoje Diga Se foi ele quem apareceu depois de quatro dias que Lázaro morreu Diga Aquela turma fria já não existia Uma esperança, uma solução Se foi ele mesmo quem falou Que ele é a vida e a ressurreição Quando ele destilar já não existia Quando ele desfazer de uma forma grandiosa Ele vai além da terra destina Quando ele desfazer de uma forma grandiosa Quando mais alguém está ainda Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Quem adora o rei, quem adora o rei aqui hoje